Me posicionada, pronto Gente, eu tô só redente desse jeito Porque acabou de chegar Um presente pra mim de uma seguidora Olha isso Eu nunca tinha recebido Sua material de desenho E eu tô gravando esse vídeo É a primeira vez que eu tô gravando Se eu falar algo de errado, você vai ver Quem mandou esse papo? Foi a Foi uma seguidora minha Chamada Laissa Portela Ela tem um Um Instagram de arte também Ela é artista, ela desenha super bem Pra falar a verdade, vou deixar o Instagram dela Bem aqui, onde eu tô apontando esse dedo E é isso Bora abrir, né Então Gente, eu pego a costilha Gente, calma Que eu vou abrir Minha mão chega Tá tremendo Calma que eu vou abrir com a Com a tesoura Espera um coisa Não é, querido Espera um coisa, não é, querido A tesoura aqui E Olha só Tá aberto Agora é a hora de mostrar o que veio pra mim Tô bem, né Tô bem levada pra falar a verdade Folha Folha Eu já pesquisei sobre folhas de desenho E essa daqui Que são uma das mais caras Que são uma das mais caras Pra falar a verdade E ela mesmo que escolheu Essa mulher que é desenhista Ela disse que escolheu Porque Ela sabe, né Que foi usar pra desenhos Eu sempre desenhei Eu nunca tinha pegado folhas dessas em mãos Fez 50 folhas nesse Nesse bloco Gente, eu tô falando até Porque eu não sei nem o que falar Pra falar a verdade Eu tô muito feliz, sinceramente A gramatura é 190, né Então Tá de bom tamanho Bora deixar bem aqui Atrás de mim Que eu vou abrir Eu vou pegar outras coisas Pra vocês verem Peraí que eu vou deixar bem aqui Senão vai ficar E vai Vai banha Tá Esfuminho Olha só Esfuminho para desenho Eu nunca usei no esfuminho Eu sempre usei Quando eu comecei Eu usava o dedo Aí depois Eu comecei a usar Papel higiênico E Algodão e tal Nunca Nunca tinha visto um esfuminho Pra falar a verdade Eu tô muito ansiosa Pra usar isso Já vi vários desenhos Estou usando Então Tá aqui então Vou deixar bem aqui E Borracha Borracha da Pinter Eu já ouvi falar Nessa borracha E ela é uma das mais caras Também Que eu já ouvi Vários desenhos Estou usando ela Nunca tinha usado antes Na verdade Eu nem tinha pegado Outro esfuminho Eles são bem fininho Deve ser bom pra esfumar Eu não sabia que eles eram tão finos Desse jeito Aqui Dois esfuminhos A borracha Que eu acabei de mostrar Pra vocês É bem grande Olha Bem grande A borracha A minha já tá toda manchada Então Ah Tá Veio três esfuminhos Na verdade Olha só Eles são da Acho que eles são da mesma grossura São São da mesma grossura Tô tremendo Na verdade Olha só Aqui Três esfuminhos Que vêm E O que eu tava mais ansiosa Em recepem Na verdade Todos eu tava ansiosa Mas esse daqui Uma caixinha de lápis Que eu sempre quis ter Na verdade Eu sempre sonhei Ter uma caixinha dessas Nunca tive Eu não vou nem tentar ler o nome da marca Porque eu sei que eu vou passar vergonha Vem os lápis 6B 5B 4B 3B 2B UB O HB O F O H O 2B O O 2H O 3H E o 4H É esses lápis que vêm aqui Contém 12, né? 12 12 12 lápis nessa caixinha Sempre tive vontade de ter Sério, gente Não vejo a hora de fazer um desenho Com esses lápis Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô indo pra cá Eu tenho que olhar pra cá E foi isso Tá aqui a Os papelzinhos, né? Que vêm aqui O nome dos produtos Tá tudo aqui Aí tem aqui um papelzinho Eu nem sabia que nesse papel escrito Da Amazon Com o nome Assim Ai, gente Eu não sabia que podia escrever alguma coisa A Laís escreveu o seguinte É só O que ela escreveu pra mim Deixa que eu leio pra vocês Ela escreveu assim Mari Espero que esses materiais te ajudem E que você não desista nunca Estou ansiosa pra saber qual vai ser o primeiro desenho que você vai fazer Mas se eu puder escolher Espero que seja o bem-vindo Ela botou KKKK De Laís Eu nem sabia que vinha esses papelzinho com alguma coisa escrita E é isso Eu acho que é o primeiro vídeo comprido que eu faço Durou quanto? Oito minutos Né, gente? É isso, gente Eu vou Eu agradeço muito a Laís Por ter me mandado esses materiais Ela é uma seguidora minha Quando ela mandou uma mensagem Dizendo que ia mandar Eu fiquei muito feliz E eu fiquei Fiquei ansiosa pra receber Pra falar a verdade Sem demais o que falar Obrigada, Laísa Portela Você é uma pessoa incrível Muito obrigada mesmo Seriamente E eu vou fazer um desenho E esse desenho vai ser o Baby Yoda Que é o que você pediu É isso Obrigada Foi esse o vídeo, gente Espero que vocês gostem Espero o próximo desenho Que eu já falei Qual vai ser o próximo Que vai ser o Baby Yoda E a pedido da Laísa Eu não podia negar esse pedido Obrigada, Laísa, mais uma vez E é isso Tchau, gente